Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal. E bom família, hoje o vídeo vai ser bem diferente, não é nada relacionado a jogo, não tem nada relacionado a um vlog fora de casa, mas sim pra eu agradecer vocês humildemente, de coração, por a gente ter chegado nessa marca aí de mil inscritos, beleza? Eu sei que esse número não é um número extremamente grande, mas isso já me deixa muito feliz e motivado a continuar gravando, é algo que me alegra, entendeu? Foi alguma coisa que eu lutei muito pra conquistar, que eu sei, tipo, quem me acompanha sabe o quanto foi difícil pra gente estar chegando nessa marca aí, não é alguma coisa fácil de se conquistar, né? Mas eu agradeço a todos vocês que assistem aí e que são inscritos e confiam no meu trabalho, por assim dizer, né? E gente, essa plataforma do YouTube vem me proporcionando muitas coisas novas, como novos amigos em jogos, porque sempre quando eu vou gravar eu encontro alguém engraçado e começa a conversar comigo e ali eu faço uma nova amizade. E isso é uma coisa muito bacana, é uma coisa que eu gosto, eu sempre fui uma pessoa meio introvertida, eu nunca fui de conversar demais com as pessoas, então estar de frente com uma câmera hoje pra mim é uma... Porra, como é que fala? É uma conquista, por assim dizer. Eu consegui estar na frente de uma câmera gravando, né? É... e... Pô, eu só tenho que agradecer mesmo as pessoas aí e quem me ajudou, né? No caso, teve muitas pessoas aí que me motivaram a não estar desistindo e eu só tenho que agradecer essas pessoas. As pessoas que compartilham os vídeos deixam like, se inscrevem no canal, tipo... Eu vejo muitas coisas de pessoas postando no Instagram aí, compartilhando no canal, me marcando, que eu acho isso uma coisa muito bacana. Eu sempre tô vendo, beleza? Então, se você me marcar eu vou estar lá vendo. É... outra coisa que eu... que vocês podem ter certeza aí que eu nunca vou estar desistindo desse canal, porque o que eu recebo também de mensagens no Instagram dizendo que eu ajudo a pessoa em, tipo, depressão, por exemplo... Cara, eu já tive depressão e eu sei como isso dói e foram youtubers aí que estavam me ajudando a passar por isso, né? Tipo, mesmo eles sem... tipo, sem me conhecer, eles me ajudavam só com os vídeos que eles postavam que animavam o meu dia e se eu puder fazer uma parte do que foi feito por mim, entendeu? Tipo, igual a gente mesmo sem me conhecer, eu vou fazer pra pessoa, porque eu recebo mensagem no Instagram, eu já recebi mensagem no Instagram falando que os meus vídeos alegram a pessoa e que ajudam ela contra a depressão, entendeu? E eu fico, tipo, muito feliz com isso, que é uma coisa que motiva a gente a continuar gravando, entendeu? Pode parecer que é uma coisa simples ou o que for, mas pra mim não é, é algo muito significativo, algo que encoraja a gente a sempre estar continuando e não desistir, né? E eu sei que essa caminhada aí no YouTube pra crescer o canal, pra gente conseguir chegar em uma meta muito mais alta, entendeu? Tipo, sei lá, bater um sonho de 100 mil inscritos um dia, quem sabe, é uma caminhada muito longa, mas eu sei que Deus vai estar ajudando, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Porque ele me proporcionou ter uma câmera, ter um computador pra gravar, é algo que eu tenho que agradecer muito a ele, entendeu? E mais uma vez eu agradeço vocês que sempre estão acompanhando o canal, e tenho certeza que eu vou dar o meu melhor, sendo tanto em vídeo de vlog, quanto em vídeo de gameplay, que é o que eu mais gosto, né? E tenho certeza que vai ter vídeo aí de qualidade, beleza? Vou estar sempre me esforçando pra trazer um bom conteúdo pra vocês, tudo que vocês quiserem eu vou estar tentando fazer, tentando correr atrás pra fazer, e eu fico feliz em bater essa meta, como eu disse pra vocês, é algo que eu nunca pensei que eu ia chegar, entendeu? Mas eu fico muito feliz com isso, é uma conquista muito grande pra mim. Bom, e é isso, né, meus queridos? Então, como eu sempre falo, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e ativa o sininho das notificações pra ficar perdendo de tudo que eu vou testo no canal, e me segue nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo, que eu sempre falo pra vocês seguirem, corre lá e segue, que é legal, eu sempre posto esse bagulho engraçado lá, e o canal tem uma vaca online, se você quiser estar ajudando, o seu real já vale muito. Agora eu vou deixar um compilado pra vocês aí, que é a retrospectiva do canal, por assim dizer. Então é isso, meus queridos, bora pra Matheus 2K agora. Fui! Tchau! 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 E aí 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 E aí